Vou fazer uma festinha Meus amigos têm que vir Não precisa trazer nada Pra entrar é só sorrir Convidei os teletubes Tu e Jerry e a Xuzinha E acredite quem quiser Quem pagou foi de fatinhas Quero todos lá em casa Apoiçando sem parar Pra lembrar os convidados E a Xuzinha E a Xuzinha E a Xuzinha